Item de número 2, processo 48.500.0026.95.2017.14, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da empresa Luiz e Força Santa Maria S.A. a vigorar a partir de 22 de agosto de 2017. O relator é o diretor José Jurosa Júnior, que está de férias, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor André Pepitone da Nóbrega. Me encubiu o diretor Jurosa de ler o processo tarifário da Santa Maria. Então, relato ao diretor Jurosa que a Santa Maria é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 109 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 230 milhões, que em 9 de dezembro de 2015 foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica 2099 até 31 de dezembro de 1945, com fulcro na lei 12.783, no decreto 7.805 e no decreto 8.461 de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômico-financeira, de racionalidade operacional e econômica e de modicidade tarifária prevista no decreto 8.461 de 2015, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. E no processo tarifário de 2016, a tarifa da Santa Maria foi, em média, reajustada em menos 9,52%, sendo que este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória 2.119-2016. Em 5 de junho de 2017, o diretor jurosa foi ser hosteado o relator da matéria. Em 9 de agosto, a superintendência de gestão tarifária consolidou o cálculo do reajuste 2017 da Santa Maria. No dia 9 de agosto de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Santa Maria as planilhas finais do cálculo do reajuste tarifário, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Este é o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então vamos ver a fundamentação que apresenta o diretor jurosa. Então, o reajuste tarifário da Santa Maria conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,48%, sendo 10,91% na alta tensão e 18,35% em média na baixa tensão. Destaca-se a diferença do efeito entre os consumidores de alta tensão e baixa tensão, devido à maior representatividade do uso do sistema de terceiros, ou seja, rede básica e CURG, na tarifa dos consumidores do grupo B, o que na tarifa do consumidor do grupo A, cuja composição é majoritariamente composta por consumidores cativos. Essa foi a parcela de custo, com maior variação em relação ao processo passado, e o efeito médio de 16,48% decorre, então, dos reajustes da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma redução de 3,46% no atual reajuste, e a returada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016, que vigoram até a data de reajuste de processamento, os quais contribuíram para a variação tarifária de 5,08%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. E aqui a gente se detém à tabela 2, onde os encargos setoriais contribuem com a redução de 1,26%, e aqui também vale a observação que fiz no item anterior, onde a gente tem uma previsão de encargos de sistema e de energia de reserva. Em relação ao processo passado, está uma redução de 11,78%, essa previsão de arrecadação contribui com a redução de 0,48%, e aqui, de novo, eu menciono que isso aqui é um aprimoramento que precisa ser feito na nossa metodologia, que o encargo de energia de reserva é encaminhado pela CCE ANEL, uma previsão de arrecadação que é encaminhada em janeiro. Só que essa energia das usinas de energia de reserva são liquidadas a PLD, e como o PLD está alto, a gente precisa dar sensibilidade a essa conta, então temos que avaliar aqui a metodologia. É claro que em situações normais a diferença é pequena, tudo convive-se bem, mas estamos em um momento de extremo, o PLD está no máximo, e quando vivemos esse momento, ou seja, as distorções aparecem. Então, de novo, isso não tem efeito para o consumidor, porque a conta é neutra, mas poderia contribuir para um reajuste a menor, e a gente poderia já aplicar nos próximos processos tarifários essa sensibilidade. Então, o encargo setorial é menos 1,26%, custo de transmissão, que é a indenização das transmissoras que capitaneia esse aumento com 5,58%, custo de aquisição de energia de 3,29% e a receita irrecuperável de 0,06%. E a parcela B, que é a parte da distribuidora, corrigida pelo IPCA, com 0,26%. Então, o índice de reajuste tarifário econômico é de 7,94%, opera-se os financeiros, então entra 3,46% e sai 5,08%, o que faz com que o efeito médio seja de 16,48%. E o custo da parcela A representa 71,03% do custo da concessionária. O incremento desse custo apresentou 7,68 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. A variação dos encargos setoriais resultou em um efeito médio de 1,26%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 17, conforme o regulamento que aprovamos em março de 17, que contribuiu para um efeito médio de menos 0,7%, e a redução do encargo de serviço de sistema e da energia de reserva, correspondendo a uma variação de menos 0,48%. A variação do custo de transmissão correspondeu a um efeito médio de 5,58%, e nos diz o diretor jurosa que essa variação deve-se às novas receitas anuais permitidas e às tarifas de uso definidas pela resolução homologatória 2.258 e 2.259, que contemplam o cálculo do custo de capital a ser adicionado à RAP das transmissoras, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, em consonância com as portarias do Ministério de Minas e Energia, portaria de número 120. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 3,29%, e a principal variação observada é no valor dos contratos bilaterais. Aproximadamente um quarto do montante de contratos bilaterais é atualizado pelo IPCA, enquanto o restante depende da tarifa de energia de suprimento da EDP Espírito Santo, com o qual a Santa Maria possui contrato celebrado. Então, as receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar, parcelar na metodologia de cálculo, aprovada para as concessionárias que tiveram suas concessões prorrogadas, possui participação na receita requerida de 0,06%. O custo da parcela B representa 28,97% do custo da concessionária. Seu incremento corresponde a 0,26%, o total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2016 e julho de 2017, do IPCA de 2,71%, subtraído do fator X de 1,11%, em como foram observados os valores de outras receitas, excedentes reativos e ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da Santa Maria, que é 1,75 e 0,63, respectivamente. Já o componente Q, aplicado à atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5% do ProRet. Foi de menos 1,27%. E os gráficos a seguir apresentam a questão da composição do custo, melhor, a composição da receita da distribuidora. E eu chamo a atenção à composição da receita com tributos, onde a parcela de distribuição representa 21,6%, energia 32,5%, encargos setoriais 12,3%, o de transmissão, aqui específico na Santa Maria, bastante elevado, 8,2%, e os tributos 25,4%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca a CVA encargo com impacto negativo de menos 5,50, e a previsão de risco hidrológico com impacto positivo de 1,58. A receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa da Santa Maria não sofresse aumento adicional de 1%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Mas eu chamo a atenção para o item seguinte, o gráfico 5, que mostra a evolução da tarifa B1 residencial. Então a gente observa que nos últimos 11 anos a tarifa B1 residencial aumentou 42,43%, enquanto dois indicadores inflacionários são usados apenas a título de parâmetro de comparação, o IGPM aumentou 81,90% e o IPCA aumentou 81,03%. E essa comparação é interessante porque a gente tem uma visão holística do processo, não apenas o legal de um ano para o outro. Essa visão holística permite uma melhor compressão da evolução da tarifa da empresa. Então, caso a tarifa que era praticada em agosto de 2007 na Santa Maria fosse corrigida pelo IPCA, o B1 residencial, seria praticado hoje 685 reais. Caso o índice de correção fosse o IGPM, seria praticado 688 reais. Entretanto, como valem as regras do processo tarifário, a tarifa que está sendo proposta em uma vez aprovada, o B1 alcançará o valor de 539,30 reais, e que a gente pode classificar até como uma tarifa elevada, está acima da tarifa da média nacional. Então, quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, cabe à CCR repassar mensalmente à Santa Maria o valor de 2.286.579,11 reais. E passa ao dispositivo de votos, diante do exposto do conto no processo 48.500.0026.95.2017, dígito 14, o diretor jurosa vota pela emissão de resolução homologatória, como uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria, o qual o seu presidente se faz presente aqui na sessão. Saúdo, doutor Arthur Coutinho, e o seu sempre conselheiro, o Klin. Saúdo aí a presença dos dois aqui no nosso plenário. E dizer que a tarifa vai vigorar a partir de 22 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,48%, sendo 10,91 para os consumidores de alta tensão e 18,35 para o de baixa tensão. Então, fixar a TURG e a tarifa de energia da Santa Maria, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS, aprovar os valores e a previsão de encargo, serviço de sistema e de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela CCE Santa Maria, de modo acustel desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto do diretor jurosa. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,48%, sendo de 10,91% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,35% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e de energia aplicadas aos consumidores e usuários da Santa Maria. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificado como DITES, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE à Santa Maria, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.